E aí, suave? Nesse vídeo que a gente vai fazer é o commit ali do nosso mainform, do componente que a gente acabou de criar, né? E eu sei que ainda tem um bug no botão, mas a gente vai fazer um vídeo só pra resolver esse bug aí. Suave? Também é importante a gente comitar de forma isolada. Então, partiu. Então, aqui, ó, cadê? Deixa eu pegar. Ah, não, foge, eu viajei. No nosso terminal, vou dar um git status, pro nível que a gente alterou, certinho. Só esses dois arquivos, só a index também e o nosso mainform, que é um arquivo novo. E vou dar o commit aqui com "-m", com a mensagem de create the main-form component, que a gente criou o nosso componente, e um git push pra atualizar o repositório remoto. Aí, a gente coloca o nosso usuário e a nossa senha aqui, Deus é amor, e vai sucesso aí na felicidade. Vamos ver se atualiza o repositório remoto. Vamos dar uma olhada aqui no GitHub, vou dar um Ctrl R. Ó lá, create the mainform component. Então, já criou. Eu não sei se atualizou já o repositório remoto, repositório remoto não, nosso site. Mas vamos dar um bisu, né? Vamos ver. Ó, ainda não, não tá os espaçamentos corretos, mas depois de um tempinho aqui, ele chega a atualizar, né? Sempre demora um pouquinho. Então, não vou me esperar. Vamos partir aí para o próximo vídeo. Valeu aí, brigadão. É importante você manter esse padrão de fazer tudo em pequenos commits, beleza? Falou. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Partiu.